Seu aglomerado irritante de partículas. As estrelas choram por você. Mentira, eu nem me lembro do seu nome. Sua sobrevivência não é impossível. Apenas muito, muito, muito improvável. Qual é a definição de decepcionante? Oh, é claro. Você. Eu costumava perambular pelas estrelas. Agora estou preso aqui, com você. Fico tomado por uma emoção quando você não está por perto. Ela se chama felicidade. Você nasceu chato mesmo, ou rolou um esforço para ficar assim? Eu já vi a atração principal. Você não passa de uma banda cover de garagem. Parabéns. Você mereceu o meu desprezo.